Olá, Anzas e Valentinas! Como estamos? Pois bem, Met Gala chegando, saiu umas listas de possíveis convidados e até mesmo uma simulação, um plano, onde cada famoso sentaria em cada mesa. E é isso que eu queria discutir aqui, porque óbvio que é fake, né? Não tem como aquela distribuição de celebridades ser real. O negócio é que a Edson Ray vai... Esse Met Gala virou um enterro, viu? Pra des... Ai, que ódio. Eu vim aqui pra esculhambar. Eu vim aqui pra xoxar. E para isso, muito breve, eu sou Breno Moreiro. Se eu sou o Meliê de Tretas, Gringas de Tutu Pau, que sou arroba Breno Moreiro no Instagram, no Twitter e no Tik Tok. Pois bem, esse negócio de trazer Tik Toker pro Met Gala é ideia da Ana Winter. Ana Winter é ninguém menos que a editora-chefe da revista Vogue. Ela também é responsável por organizar o Met Gala. No meio dessa organização, é ela que está encarregada de convidar e também rejeitar as pessoas que vão comparecer a este evento. Afinal, é um grande evento do mundo das modas, né? Lembrando que essa lista que eu estou tratando aqui nesse vídeo não é oficial. A lista é super secreta e a gente só fica sabendo quem vai no dia do evento. Porém, todavia, entretanto, já temos liberada a lista dos anfitriões do Met Gala desse ano de 2021. Que vai ser Timothée Chalamet, Billie Eilish, Amanda Gorman, uma poetisa dos Estados Unidos, chique. E a Naomi Osaka, que é o quê? A coisa das Olimpíadas, né? Trazendo o esporte olímpico para o evento. Eu achei uma descrição sobre os anfitriões que eu amei. Eu tirei isso do El País, só pra ter umas informações, né? Sobre o que é o Met Gala, pra quem tá chegando, desavisade. Pois bem, o El País falou o seguinte. Um ator que vai para o tapete vermelho para romper os estereótipos de gênero. A cantora favorita da geração Z. A poeta que se tornou viral na cerimônia de posse de Joe Biden. E a tenista que abriu o debate sobre saúde mental no esporte. É, Ana Wintour. Você que é lacre e fecho, né? Nesse Met Gala. Eu tô vendo. Outras pessoas que também estarão como anfitriões no evento são Tom Ford, o estilista mulher. O diretor do Instagram, Adam Mosseri. E a própria Ana Wintour. Tudo bom? Outra confirmação muito importante é que a festa do depois do Met Gala vai ser comandada por ninguém menos que ela. Rihanna. E aí, minha filha, é engraçado, né? Que a Rihanna faz maquiagem, lingerie, ataca de anfitriã de festa, mas música que é bom? O importante é que ela deve ir no Met Gala desse ano, né? O tema do Met Gala desse ano vai ser na América. Um léxico da moda. Léxico não quer dizer que é da léxia, não. Léxico, não. É dicionário. Gostou? Canal Breno Moreiro também é cultura. Eu fiquei pensando assim, tá, o que eles vão fazer? A, roupa com A, óculos aviador. Roupa com B, brusinha. Eu não entendi o que vai ser. Eu tô curioso sobre esse tema. E o Met Gala foi dividido em duas partes. Por quê? Essa parte que acontece no 13 de setembro, que vai ser o Met Gala e no 18 vai ser a exposição, também em maio de 2022 vai ser nesse mesmo esquema. Vai ter o Met Gala e a segunda parte da exposição. E isso por quê? Pra compensar o Met Gala que não teve por causa da pandemia. Outro fato curioso é que a escolha do tema foi pra quê? Pra dar um gás, né, no comércio dos Estados Unidos, porque pandemia, né, gente? As vendas caíram, o povo não sai de casa. Inclusive tem até um burburinho de que tem celebridade que não vai vestir roupa de gala, não. Que vai vestir roupa confortável. Se for assim, pra quê que vai? Por falar já em celebridades, o Page Six, um tabloide, disse que Sarah Jessica Parker, Gisele Bündchen e Tom Brady, o macho da Gisele, eles não vão. A lista de convidados, que antes era enorme, teve um corte de uns 200 convidados. Eu te corto! Não, não. Eu sou partida! Então assim, não vai ter muita gente nesse Met Gala, né? 200 convidados é muita coisa, gente. A Ana Wintour foi lá e colocou no lugar desses famosos, Emma Chamberlain, que é uma youtuber muito legal dos Estados Unidos. Ela, inclusive, já fez vários negocinhos pra Vogue. E é de Sorrey. E tenta empurrar essa menina sem uma lubrificação. O ela abaixo, nossa, a que custo? Olha, não é porque tem número que é de qualidade. Tem muita modelo aí que é o sinônimo disso. E assim, não é porque é TikToker ou Youtuber, não. Até porque não é a primeira vez que Youtuber comparece ao evento. A James Charles já foi, a Lisa Coche já foi, teve a Lily Singh. Não é problema! Eu sou youtuber, não tenho preconceito contra a minha classe. O negócio, gente, é a Edson Ray, não é ser TikToker. Esse é a Edson Ray. Inclusive, um dos agentes de uma atriz que ficou fora da lista disse o seguinte. Abre aspas. Me disseram que há muitos influencers na lista de convidados. Ouvi dizer que o Facebook e o Instagram, patrocinadores do evento, ocuparam várias mesas. E isso desanimou muitos, junto com a obrigatoriedade da máscara. Será que vai ter umas máscaras chiques? Espero. Aí você pensa assim, mas pra que serve o Met Gala? Gente, aquilo ali é uma grande vaquinha com um povo muito bem vestido. Tudo isso pra angariar fundos para o Costume Institute. Que é a ala do Met Gala que guarda roupa. Roupa que data desde o século XV. É roupa de muito tempo. E isso gera um custo. Só pra você entrar no Met Gala, o ingresso, a admissão no Met Gala é 30 mil dólares. E o custo de uma mesa chega a variar de 200 a 300 mil dólares. E uma noite dá pra arrecadar por volta de 13 milhões de dólares em uma noite. Ah, tem uma exceção, né? Se um designer for lá e te chamar, você celebridade, aí o que acontece? Você entra sem pagar. Chique, né? Lógico que é um evento muito exclusivo, que sempre gera um bafafá. E o que começou a soltarem por aí? As possíveis listas de convidados. E assim, não me surpreendeu muito, né? Tem Billie Eilish, ok. Timotei Chalamet, ok. Já falei que eles estão confirmados. Selena Gomez, deve de ir. Zendaya, não vai. Por quê? Porque ela tá gravando Euphoria. Ariana Grande, espero muito que vá. Miley Cyrus, uou, yeah. Será que ela vai metade Miley, metade Hannah? Ela tá no dicionário da moda dos Estados Unidos. Nicki Minaj, vai ser tudo. Kylie, grande expectativa, né, meus amores? Kendall Jenner, não quero me pronunciar. Kim Kardashian West, claro, né? Beyoncé, nossa, quero muito. Jennifer Lopez. Shawn Mendes, Rosalie. Uai, a Camila Cabello não vai, não? A Cinderela. Eu tô muito intrigado com esse tema. Um léxico da moda dos... Blake Lively, Serena Van Der Woodsen, Edson Ray. Emma Chamberlain, amo. Lady Gaga, a Lady Gaga deve ir, né, pra divulgar o remix de cromática. A Gigi e a Bela Hadid. Figurinhas caribadas. Alisson Félix. Alisson Félix é atleta. Tom Brady. Gisele Bündchen. Uai, Sarah Jessica Parker. Ah, eu não confio nessa lista. Kate Moss. Salma Hayek. A Frida. A Lorde. Pra divulgar o Solar Power, né? Klo Fineman. Atriz. Rihanna. E Cardi B. Gente, a Cardi B não vai? Ela acabou de ter menino? Não é possível que a Cardi vai. Não acredito. E aí, o que mais intrigou todo mundo, e assim, né? É óbvio que é fake. Não tem como o povo divulgar o mapa de onde as celebridades vão sentar. E é aí, gente, que essa festa teria virado um enterro, viu? Ó, a primeira mesa. Mesa A. Tem a Beyoncé na cabeceira. Cara, é cada coisa que chega a ser piada. E a Edson Ray na outra ponta. E o Jay-Z não vai, não? Será que a Blue vai? Ai, nossa, a Blue vai servir, viu? É a coisa, né? A Blue podia estar encabeçando a outra ponta da mesa. Mas não. Aí, a Emma Chamberlain, que tem muito mais tempo de carreira que a Edson. E muito mais relevante. Tá, ao lado da Lady Gaga. Aí, depois, tem a Hailey. E o Justin. Aí, tem o Cole Sprouse, do nada. E a Donatella Versace. Do outro lado, temos Rosalia, o Tom Brady, a Gisele. O Olivier Rustein, provavelmente. E a Naomi Campbell. Tirando a Edson Ray daqui, já alivia, né? Aí, na mesa C, não tem a mesa B, tá? Tem a Alison Félix, que é a atleta. Aí, do outro lado, na ponta, tem a Liso. Chique. Mas, eu não entendi por que elas estão encabeçando. Tem um significado especial? E eu acho que tem, encabeçar a mesa. Mas aí, tá. Tem a Vera Wang, a estilista. Depois, a Jennifer Lopez. Claude Fineman. A atriz, né, mulher? A Lorde. A Sarah Jessica Parker. Ua, não tava desconvidada? Ó, Lero. A Sapirock, Rihanna, Kim Kardashian, Cherie Migle, não sei falar que é francês, e a Bela Hadid. Rihanna e Kim Kardashian, uma do lado da outra? Pagaria pra ver, viu? Na mesa, é, encabeceando, tem a Charly D'Amelho. O que que essa pessoa tomou pra fazer essa lista? Aí, depois, tem o Abel, né, o final de semana The Weeknd. A James Charles. Idris Elba. Sim, a James vai estar cercada pelo Abel e o Idris Elba. Ai, eu queria, viu? A Taylor Swift. E o Jared Leto. Ah, e daí, na outra ponta da mesa, tem cara Delavine. Ok. Aí, tem Kylie, Jenna. Será que a Kylie vai mesmo? Será que ela fez um anúncio rápido pra não anunciar no Met Gala? Porque a Anna Wintour, chata do jeito que é, não queria que tirasse a atenção do evento por causa da gravidez da Kylie? Lana Del Rey, do lado da Kylie. Eu não acho que elas se bicam muito, não. Emily Ratajkowski, Emily Ratatouille, né? A Lily Collins e a Lupita Nyong'o. Tá bom. Aí, na mesa F, tem Orlando Bloom na cabeceira da mesa. É cabeceira que fala? Sei lá, na ponta da mesa. Aí, depois, tem Selena Gomez, Timothée Chalamet. Ai, gostei dessa mesa. Tô gostando. Ariana Grande, Dalton Gomez. O que que o macho da Ariana vai pra lá? Não entendi, não. Nicki Minaj. Ai, gostei desse lado. Essa mesa tá mais aquele... Aí, na outra cabeceira, tem a Anna Wintour. Aí, começa. Katy Perry. Ok. Mas devia tá do lado do macho dela, né? Quem tá do lado da Katy Perry? Dixie da Milho. O ranço que eu tenho das da Milho tá justificado aqui, ó. Spon dos podres das irmãs da Milho. Vou deixar aqui nos cards pra você assistir. Billy Eilish. Jeremy Scott. Estilista. Amo. E Kate Moss. Modelo. Na mesa H, tem. Na cabeceira. Celine Dion. Ok. Harry Styles. Kendall Jenner. Sonhou, né, bicha? Por que que vai juntar esses dois? Deixa eles separados. O menino Harry não merece essa tortura. Aí, tem Ryan Reynolds. Blake Lively. Ok. Casal. Zendaya. Fake, né? Porque ela não vai. Já falei. Confia. Bretman Rock. Que é youtuber também. Muito estourado. Gigi Hadid. Jeremy Scott. De novo? Já repetiu aqui. Pego na mentira. Cardi B. Miley Cyrus. E Alisa Koch. Que é youtuber. Ô, bicha. Se essas tiktokers começarem a dançar subindo a escadaria do Met Gala. Eu não tenho nada contra tiktokers, não. Mas eu tenho tudo contra elas, em específico. Convidar-se uns povo mais legal, né? Porque é isso, gente. Número não é sinônimo de nada. Sabe por quê? Quando a Edson fez o 7 Days 7 Looks, um vídeo da Vogue, uma série, em que a pessoa fala. Ah, e na segunda eu visto isso, isso e isso. O da Emma Chamberlain. Só elogios. Agora, se entra no da Edson Ray, o rei ficou menos solto, viu? Ninguém gostou. Ninguém sabe o que essa menina tá fazendo ali. Ninguém sabe por que essa menina tá fazendo o vídeo. De onde ela tirou que ela sabe cantar e que ela devia seguir essa carreira. Eu não sei que a gente é esse. Eu sei que a gente tá fazendo um trabalho muito bom. De fazer ela aparecer em todos os lugares. Mas esfolar a imagem da Edson Ray pra tudo? A Dixie, cantora. O mundo não merece isso. A gente já tá vivendo uma pandemia, gente. Charlie. Charlie da Quino. Ó, eu quero saber o que você achou desse surto dessa lista. Porque eu tô sem paciência, viu, irmão? Sério mesmo. É claro que eu não conseguiria chegar até o final se não fosse a sua bela companhia. Muito obrigado. Inclusive, te espero no próximo vídeo. E um beijo, neném. E um beijo, neném.